E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy e hoje tô aqui pra trazer pra vocês mais uma lenda, mais um mito da nossa mitologia brasileira Exatamente na página Meu Meluco, link na descrição pra vocês conferirem E hoje eu vou trazer pra vocês a lenda do Tatu Branco, então vamos lá Foi no tempo em que vossos avós desciam o Tietê ao sabor das monções Ou vingavam a Serra da Mantiqueira em busca de ouro Reduzida a escolta bandeirante, ficavam perdida numa região agreste das Minas Gerais Conhecida pela grande quantidade de furnas e cavernas temerosas Toda a noite, nos pousos, os forasteiros ouviam de um caboclo velho da escolta Histórias do desaparecimento misterioso de gente de bandeiras anteriores Sem que jamais se lhe pudesse encontrar o mínimo vestígio Eram vítimas, de certo, dois índios vampiros chamados Tatus Brancos Que enxergavam como as corujas batuqueiras Na noite mais temerosa, varejavam a disparada A horas mortas, campos e matos, em procura de presa Nenhuma caça apreciavam tanto quanto a carne humana Cujo cheiro, como os cães de melhor faro, sentiam de longe E tem mais pessoal, vou deixar o link na descrição Como eu já disse no início, pra vocês irem conferir Diretamente essa lenda do Tatu Branco Pra vocês verem o resto do texto que tem disponível Eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários o que vocês quiserem comentar Eu achei muito maneiro que existisse Que existisse, que existiram, não sei Esse tipo de vampiro, não de índio Esse tipo de índio nativo, enfim A gente sabe que houve alguns canibais aí pela história E é maneiro saber que até no Brasil tiveram nativos canibais Ou pelo menos é o que acredita-se por essa lenda Mas eu acho que teve sim Então deixem nos comentários O que vocês quiserem comentar Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Um beijo, um abraço e Fui!